Cabeça da cena Isso aí, estamos falando hoje aqui sobre abuso espiritual, né? Estamos falando, mais uma vez, quero repetir, para que você entendendo o tipo de situação de abuso espiritual, tendo clareza desse tipo de situação, você possa entender o problema e buscar se firmar no Senhor e jamais se afastar dele por olhar para homens. Homens erram. Muitas vezes a gente tem esse olhar para pastores, né? Como se o pastor fosse o próprio Deus. O pastor é, ele é o anjo da igreja, ele é a autoridade espiritual, mas ele é homem, ele não é Deus, né? O que que vocês dizem? O que que vocês aconselham? Que palavra vocês dirigem a pessoas que têm vivido sob abuso espiritual para que elas possam não se afastar de Deus? Posso falar? Eu? Deve. Eu tenho uma experiência. Como eu falei, eu fui excluído de igreja quatro vezes e as minhas exclusões não foi por causa de delitos que feriu os mandamentos do Senhor. Foi por causa da doutrina que os homens criaram. Você não pode jogar bola, você não pode tocar, você não pode fazer televisão, você não pode botar uma música diferente, entendeu? Então, como músico, como filho de pastor, eu passei por essas histórias. Como fazendo televisão, eu fiquei muito decepcionado com o meio evangélico. No Brasil, quando eu saí daqui e fui embora para os Estados Unidos, eu não quis mais saber de trabalhar com o evangélico. Eu contei essa história para o meu querido Manga, né? E fiquei lá fora, sabe onde eu fui? Fui parar no fundo do poço, fiquei 15 anos nas drogas, na loucura. Sabe quem me resgatou? Jesus. Aleluia. O pastor dos pastores, o Senhor dos senhores. Entendeu? Ele me achou nos Estados Unidos e disse para mim, em 1994, João Júlia, larga tudo, vai até para o Brasil, que eu vou consertar a sua vida. Você já imaginou você com um grincar na mão com um filho nos Estados Unidos? Largar tudo e voltar para o Brasil? E como é que Jesus te achou, João? Como ele me achou? Porque a Bíblia diz o seguinte, a palavra de Deus é semente. Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ele crescer, jamais se desviará dele. Se você é pai, se você é filho, e se você aprende no caminho do Senhor, jamais. Você pode se decepcionar com as pessoas. E eu me decepcionei com os homens, sabe por quê? Porque o meu foco estava no homem. O dia que Deus se apresentou para mim e falou, ó, eu quero você. Aí eu voltei. E voltei para poder começar do baixo. Eu estou hoje com 55 anos de idade, 20 anos que eu voltei para o Brasil, faço esse trabalho nas ruas há 15 anos. É um pouco diferenciado, porém, é assim que eu prego a palavra de Deus, da forma como Deus me ensinou a fazer. Não foi o homem que me ensinou. E o que eu faço? Eu entendo que uma vida vale mais do que esse mundo inteiro. Verdade. Uma alma vale mais do que esse mundo inteiro. A minha alma está a cada dia sendo resgatada. A cada instante eu procuro Jesus. Então, a Bíblia diz isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, as pessoas, em vez de olhar para a palavra, que é o verbo vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, estão olhando os homens. Estão olhando as instituições. Então, tem gente carregando pasta de pastor, mas não quer carregar a Bíblia. Você voltou para Jesus, você se reencontrou com o Pai, pela dor ou pelo amor? Alguém voltou a falar de Jesus para você e você disse, sim, todo esse conhecimento que eu tenho voltou à tona? Ou você estava tão sofrido, tão dilacerado, que você diz, Senhor, me ajuda? E você sentiu, como é que foi isso? Foi um conjunto de situações. Foi um conjunto de situações. Eu estava vivendo nas drogas e precisava. E eu não conseguia largar mais as drogas. Um dia Deus faz uma coisa sobrenatural comigo. Eu saí para comprar droga em Miami e não conseguia comprar. Fiquei quase 48 horas sem comprar. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Foi quando Deus falou comigo, que eu creio que Deus prepara a gente. É verdade. Sabe? E nesse momento estava lá o pastor Paulo César Brito, em Miami, fazendo uma pregação, uma série de conferências na Assembleia de Deus, em Pampano Beach. E eu fui lá. E ele falou de Cristo. Vem tudo à tona, né? E eu comecei a entender que não era o homem. Eu não podia mais olhar o homem. Eu tinha que olhar para Jesus. Infelizmente, hoje as pessoas estão olhando para os homens. Não importa. Não é para você sair de dentro do local. Jesus quer que você transforme o local. Onde você está. Se você quer andar na presença de Deus, seja o seu líder errado, atravessado, austero, cheio de autoridade, você vai fazer a diferença. Porque quando você quer Jesus, você não vai mais olhar para o seu líder. Você vai obedecê-lo. Até a hora que Deus falar para a pessoa e falar assim, ó, agora é a hora de você sair desse lugar e vai para outro lugar. Se é que você ouve a voz do Senhor. Porque tem muita gente ainda ouvindo o vizinho do lado. Então é essa mudança, né? Essa transferência de denominações hoje que... Hoje tem um derivado, né? Então, ah, essa aqui não me agrada. Então sai daqui, vai para outro lado. Mas ele não pede orientação. Porque o verdadeiro cristão, irmão, é aquela semente que foi plantada. Eu costumo dizer que nós somos como... Brincando, né? Como um pé de laranja. Você não planta um pé de laranja hoje para dar fruto amanhã. Você fica em volta do pé de laranja. E aí? Vai aí? Cadê? Cadê a laranja? Não. As coisas são paulatinamente, né? É. A gente fala... E realmente Deus age, né? E Deus age, às vezes, de umas formas estranhas. Nada é coincidência. Nada é coincidência. É o mover de Deus. É ele agindo. Mas nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil a gente tirar esse olhar do homem, do pastor, para ter o foco em Deus. Muitas vezes, Celeste, a pessoa que foi abusada, ela está tão ferida, né? Que aí ela precisa ser encaminhada para um profissional. Ela precisa ir para um terapeuta. Muitas vezes, o pastor, né? Por mais experiência que tenha, no aspecto do aconselhamento, mas tem alguns casos que realmente precisa ter um encaminhamento. Porque a pessoa, ela talvez vai até precisar de uma medicação. Verdade. Porque ela, 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 o mergulho foi tão profundo que ela se arrebentou. Ela está, a alma, dilacerada. Eu posso dar uma palinha nessa história? Sim, lógico, lógico. Eu, como jornalista, que também sou, eu não sei se você já foi no presídio ou se você já foi dentro dos hospícios. Você sabia que grande parte das pessoas que estão dentro dos presídios e estão dentro dos hospícios, eles têm ligação com a questão espiritual? Foram pessoas que foram feridas, pessoas que foram magoadas. Aí você fala assim, ah, mas quer botar a culpa? Não, não, não. Não é culpa, eu vou colocar a culpa. É exatamente isso. Você chega no hospício lá, o cara perdeu. Perdeu porque ele não procurou um profissional, porque ele não procurou aquilo que era certo, procurar o... E também tem pessoas hoje, né, os que abusam, não querem que pessoas sejam orientadas a um processo terapêutico. Porque talvez não acredite nisso. Eu trabalho com muita tranquilidade, já fui muito criticada por isso. Chega na minha mão. Eu converso, faço atendimento pastoral e eu percebo que tem coisas lá atrás que precisam ser resolvidas. Eu percebo que tem coisas que aí você fala, repete, repete. É uma... Eu tenho uma pessoa de minha extrema confiança, uma profissional evangélica, uma psicóloga, e eu ligo pra ela, dou o telefone, encaminho e continuo com o meu trabalho pastoral e a pessoa fazendo um acompanhamento psicológico e com tranquilidade. Agora, já fui censurada com relação a isso. Muita gente já disse na minha cara, agora é modismo. Na igreja, antigamente, eu sou de um tempo que o Espírito Santo resolvia tudo. Irmãos, quando você tá com o dedão do pé estourado, quando você tá com frieira, você tem que botar um antimicótico, entendeu? Porque tem que botar um remédio. E tem outro fator, pastora, que hoje nós vivemos a era da mega informação. É. As pessoas têm muita informação. É verdade. Entendeu? Então, não tem como você... A pessoa tem essa... Ela já tá informada. Sim. Então, não adianta você querer... Não, mas, peraí, não é bem assim que você tá falando, não. Mas, olha, só divide o problema quem não tem mania de grandeza. Porque quem tem mania de grandeza e quem é arrogante e autossuficiente, não pode abrir mão de dividir o tratamento de uma pessoa e não é assim. E não é assim. Então, a nossa palavra fica mesmo nesse sentido, né? Entende que os abusadores espirituais, eles estão aí, né? E o grande risco, muitas vezes, tá no púlpito das religiosas, né? Ó, e vão continuar existindo, tá? E vão continuar existindo. E vão piorar mais ainda. Exatamente. E o grande caminho, o grande caminho está pra onde a gente olha, né? A Bíblia nos aconselha a olhar para o alto. Hebreus. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, sumo sacerdote. É pra ele. É pra ele e por ele. E um dos caminhos, assim, essenciais pra isso é a gente conhecer a Bíblia, né? Exatamente. É fundamental. Você tem o modelo, né? O modelo é o Senhor Jesus que nós estamos aqui falando, enaltecendo. Olha pra ele. Olha como ele lidou com as pessoas, principalmente com as pessoas que todo mundo apontava o dedo, né? Ele acolheu, ele abraçou, não excluiu. Não jogou pedra. Não jogou pedra. Nós, líderes, estamos sujeitos a errar. A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé tem que tomar cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair. Como eu citei aqui o exemplo de um dos membros do Som da Paz. Da Vime. Eu falei pra ele, querido, andarão do junto se não houver entendimento. Você, quando chegou no grupo, você entendeu qual era a proposta do grupo. Porém, eu quero lhe pedir perdão. Entendeu? Nós somos amigos, somos irmãos. Porque nem sempre uma pessoa tá habilitada pra andar comigo dentro do meu propósito. Você não é obrigado a andar comigo. Como aconteceu com Jesus. Entendeu? O exemplo tá ali, né? Paulo. Paulo. Não teve o desentendimento assim. Com Barnabé. Ovoroso. Por causa de uma terceira pessoa. É verdade. E não teve que cada um. E ninguém tava ali rompido com o Espírito de Deus, nem com propósito. Mas eles tomaram caminhos diferentes e ninguém ficou magoado com ódio um do outro. E assim, ah, mas eu tô certo e ele tá desviado. Não. Os dois continuaram. Paulo aqui e Barnabé aqui. E lá na frente foi resgatada a amizade. Foi resgatada a amizade. Com Pedro, com Pedro, tá a mesma coisa. E voltaram, gente. Marcos, que foi o pivô do negócio. Depois, Paulo, rasga altos elogios, né? Oh, que menino maravilhoso. Mas antes, olha o arranca-rabo que teve. Discutir a relação, né? Ter uma DR faz parte de um processo saudável de relacionamento. Só que quem abusa não tá aberto a uma DR. Exatamente. Esse é o ponto. Então, quando a sua liderança não tiver aberta uma DR, procura conversar com outras pessoas, procura orientação. E até, nesse caso, se você percebe que há um abuso mesmo espiritual, muda. 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 Porque deixa que Deus vai cuidar. Deixa que Deus vai cuidar. Eu preciso ir pro nosso último intervalo, porque já tô estourando o tempo. Vou pro intervalo e a gente volta pras nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.